E aí galera, beleza? Tamo aqui na BR-153 No estado já de Minas Gerais, sentido sul Tamo já a 30 quilômetros aí da cidade de Prata Hoje dia 2 de abril de 2015 São 15 horas e 20 minutos Tô fazendo esse vídeo aqui galera É mais um vídeo teste Porque eu tô tentando sempre procurar dar uma qualidade melhor nos vídeos Que ele fique praticamente quase que em HD E diminuir a taxa de KB dele pra ficar mais leve Pra enviar ele pra internet e pro YouTube Então eu consegui achar um conversor ali E eles tão convertendo esse vídeo pra Windows Media Play Que é um formato mais leve pra ser visto E eu queria a opinião de vocês aí Se a resolução ficou semelhante Se a resolução HD Se a definição das paisagens, da estrada, dos caminhões Ela tá boa Se compensa deixar assim Porque ele pra mim nesse formato Ele reduz praticamente a metade dos megabytes Pra enviar ele pra internet Ou seja, se ele é um vídeo de 600 megabytes Ele vai ficar em 300 megabytes Então isso vai me economizar muitos KB aí Pra enviar o vídeo pra internet Só que eu quero qualidade, né Eu quero ver se ele tem uma boa qualidade Pra que ver se compensa ou não Deixar ele nesse formato WMV Windows Media Play, né Windows Media Que é o formato padrão aí Que o YouTube utiliza Caindo aqui Então Eu queria que você desse sugestões aí Pra mim Ver se tá bom Se ficou semelhante ao HD Se tá O áudio tá bom Principalmente quem entende, né Não se eu disser Não, tá bom, gente Tem que dizer se tá bom E analisar, né Principalmente quem entende Porque Vídeo por vídeo Não é nada Quero ver O bom Na opinião técnica mesmo Quem manja mesmo De edição de vídeo Pra me dizer Se tá Qualidade Tá padrão Joga no No celular Vai ficar ótimo Isso eu não tenho nem dúvida Porque a tela é pequena E tal Eu quero ver ele Em tela grande No PC Ele fica bom Mesmo Na telona Daí eu Vou usar esse formato Se ficar bom Beleza, galera Espero que vocês tenham Gostado aí Dos vídeos Tá entrando aí Pessoal Bastante gente No YouTube Na comunidade E o YouTube Hoje fecha Se Deus quiser Fecha aí Pra Doze mil inscritos E Três milhões De visualizações Eu quero ver se fecha Até segunda Feira Já tá em Dois milhões E setecentos E poucos Visualizações Eu falo assim No sentido Pra vocês Interagir mais Pra vocês Verem como Tá bombando Pra compartilhar Os vídeos Pra gente fazer Mais amizade Tem mais Incentivo Porque tudo Que você faz Ele tem um objetivo O meu objetivo É É fazer vocês Me acompanharem Ver os vídeos A estrada Como se fosse Um canal Aberto De caminhoneiro Então quem gosta De caminhão Gosta de estrada Tá no canal certo É isso aí É o diário de bordo De um caminhoneiro Passo por todos Os lugares Diversos lugares O Brasil inteiro Ando por tudo Que é cano Só nunca Tenho uma previsão Certa Não dá pra definir Onde que eu vou Tem que me acompanhar Na minha comunidade No Facebook Lá eu faço Check-in Em todos os lugares Que eu tô Passo as rotas Que eu vou Direto tá lá Tem bastante vídeo Antigo aí Pode olhar Bastante vídeo Instrucional Tutoriais Direção econômica Como dirigir Em chuva Como subir serra Carregado Como descerra Carregado Regular freio Sobre o scanner Sobre o motor Local de parada Rodovia perigosa Tudo Tem tudo aí Só a questão De você pegar E procurar aí Então esse é o canal certo É o diário de bordo De um caminhoneiro É pra você ver A realidade mesmo Nua e crua Do que acontece É o meu diário Que eu passo No dia a dia E eu fico passando Pra vocês Que gostam de caminhão Agradeço aí Dá um gostezinho Aí no vídeo Clica ali naquela Mãozinha Dá um gostei Compartilha Pode comentar E daí Beleza Jair Obrigado Na medida do possível Eu vou lendo os comentários E vou respondendo As coisas pra vocês Sugestões Tudo é É de vocês A comunidade É de vocês O Youtube Eu só faço os vídeos Vocês que mandam Tá Eu mostro o que acontece Valeu galera Um abraço Até depois